MÚSICA Ah, já está aqui. Vamos procurar algum lugar para descansar a bunda. Deve começar em breve. MÚSICA 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 Traça as minhas cicatrizes com teus dedos para entrelaçar os nossos caminhos. MÚSICA 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 Pachos negros e nada no lilás desse teu olhar Pegadas de lobo na neve me guiam Levando até teu coração imóvel Fúria e tristeza cristalizadas Deixa os teus doces lábios aflamejar O som te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar nos teus cachos negros e nada no lilás Esse teu olhar não sei se tu és o meu destino Ou se ao acaso o amor nos uniu Quando dei voz ao meu desejo Vieste a mim sem assim desejar isto O som te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar nos teus cachos negros e nada no lilás desse teu olhar O som te afasta dos meus sonhos Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!